Vem morena! A gente faz o pé e fica moço E o coração de repente Deixa o sangue amoroso É o pé de roseiradinho É o pé de roseiradar É o pé de patrulha É o pé de pegar a paz Eu vi a rosa no jardim Passar no pé de alegria Você sabe, eu sei Daquilo que vem é ser Você sabe, eu sei Você sabe, eu sei Daquilo que vem é ser Você sabe, eu sei Vem herói, vem herói Vem herói, vem her a ti Vem herói, vem herói Vem herói, vem her a ti 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 Amém.